Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer pra vocês, gente, eu vou fazer uma farofinha que eu sempre faço pra gente reaproveitar aqueles talinhos de couve. Sabe aqueles talinhos da couve que a gente corta? Então, ou vocês podem colocar também no feijão, pode colocar no arroz, fazer no arroz, ou vocês podem fazer uma farofinha. Olha só! Gente, pensa numa delícia, essa farofinha aqui é tudo de bom. Então, a gente reaproveita aqueles talinhos, não joga fora, junta mais umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, e dá uma farofa maravilhosa. Tá vendo? Olha que delícia de farofa. Pensa numa delícia. Ah, e aproveitando, gente, eu quero mandar também um beijo, que ela sempre tá pedindo um beijo no vídeo, e eu acabo esquecendo. Aí eu tava lendo o comentário dela. É a Márcia Borges, Márcia Borges, de Colorado, São Paulo. Então, um beijo pra você, viu, Márcia? De Colorado, Márcia Borges, de Colorado, São Paulo. Beijo pra você, viu? Vamos pra nossa farofinha, então? Então, vamos pra nossa farofinha? Aqui eu tenho duas colheres de sopa de óleo, e tem um pedacinho de bacon, ó. Não tenho muito, um pedacinho só. Agora eu vou acrescentar um tomate. Vou acrescentar um pouco de alho. E cebola, tá? Pode colocar três colheres de cebola. Vamos fazer um refogadinho aqui, ó. Deixar isso aqui refogar. E vamos usar também nessa farofinha, ó, isso aqui é talinho. É talinho de couve, tá? Vocês cortam a couve, tiram o talinho e vocês ficam esses talinhos, não jogam fora. Vocês podem pôr o talinho no arroz, podem pôr no feijão. Então, eu dou uma ferventada nele e também coloquei metade de uma cenoura, tá? E vou usar esse talinho pra fazer a farofa. Essa não é a farofa de talinho. Ó, tá refogando aqui, ó. O alho, a cebola e o tomate. Daqui a pouco eu vou colocar o talinho ali. Vou usar um ovo também. Ó, o tomate, a cebola, o alho e o bacon. Ó, refogadinho. Vamos acrescentar agora aqui o talinho. Isso aqui é pra vocês, é uma ideia que eu tô dando pra vocês reaproveitar esse talinho de couve, tá? Ó. Faz refogadinho. Vamos colocar uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Uma colher de sopa. Sal a gosto. Ó, eu vou usar esse sal aqui, ó, que eu tenho... Então, sal com ervas, que tem... Aqui tem cebolinha seca, salsinha, manjericão, orégano, tá? Então, é esse salzinho que eu tô usando. Ó. Fazendo um refogadinho assim, ó. Vamos deixar pra um gostinho aqui, pra gente acrescentar a farinha. Vou acrescentar nesse refogadinho aqui, ó, um ovo, tá? Vamos deixar o ovo cozinhar ali, pra depois a gente mexer nele. Ele vai cozinhar naquele molhinho ali do tomate. Do tomate, dos talinhos. Olha como que ficou o ovo, tá vendo? Agora a gente vai dar uma mexida nele, tá? Pra ele ficar com uns pedaços. Se vocês colocarem o ovo já e começarem a mexer, aí fica muito pequenininho, ó. Assim vocês percebem que fica com um pedaço de ovo, ó. Um farofo, tá vendo? Hoje eu vou usar, ó, duas, três colheres de sopa de farinha de rosca, tá bom? Abaixa o fogo e vou colocando farinha de mandioca. Isso aqui é farinha de mandioca normal, sem torrar. Pode ser qualquer farinha, pode ser farinha de milho, tá bom? Vai fazendo assim, ó, de chuvinho, ó. Vai mexendo. Se vocês gostarem de uma farofa mais seca, vocês acrescentam mais farinha, tá? Se vocês gostam mais úmida, aí vocês acrescentam menos farinha. Mais farinha pra ficar mais seca e menos farinha pra ficar mais úmida. Então vocês decidem do jeito que vocês gostam, tá? Ó. E ainda vou acrescentar um pouco mais. Porque ela é um pouco mais sequinha. Não muito seca também. É o jeito que eu gosto, tá bom? Só isso. Vamos deixar dar uma cozinhadinha aqui pra torrar essa farinha, que é essa farinha sem torrar. E vai mexendo, gente. É só isso. Vou colocar mais um pouco de orégano, porque eu gosto. Gosto muito de orégano. Pode pôr o cheiro verde, tá bom? Se vocês gostarem aí. Ó. Eu gosto dela assim, ó. Tá vendo? Quando eu faço essa farofa lá no meu serviço, eu falo pra eles que esse é o prato principal. Eu falo hoje que tem o prato principal. É a farofa de talo. Gente, mas eles amam essa farofa de talo. Até o padre comeu a última vez que ele almoçou lá. Eu fiz essa farofinha. Ele adora. Ó. E ovo. Quer pôr mais ovo? Pode pôr mais ovo. Fica a gosto de vocês. Olha como que rende. Um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Olha só. Que delícia. Bom, eu amo farofa, né? Não sou baiana, Mari. Mas eu amo farofa. Ó. E já tá pronta. Eu só vou pôr no refratário e tá pronta. Então, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. Mais uma dica, né? Pra vocês reaproveitarem o talinho aí. Olha que delícia que ficou de farofa, ó. Tá vendo? O ovo. Bom, gente. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa dica, da nossa receita, né? Mais uma dica, né? Pra reaproveitar os talinho que vocês tiverem em casa. Se vocês gostou, dê um joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Tá bom? Bom, gente. Então, até a próxima. Muito obrigada. Essa foi a nossa farofinha com talo. Fácil e deliciosa. Tchau.